E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode, trazendo um vídeo muito especial aqui pro canal, que é o Star Wars Battlefront 2 Beta. Estou com acesso antecipado e eu quero fazer um vídeo rapidinho, só jogando um arcade e testando pra vocês o Darth Maul, tá ok? Aqui tem vários modos de arcades que eles vão disponibilizar no lançamento, por enquanto a gente só tem esses Battle Scenarios. E também só podemos jogar com o Darkseid. Temos duas missões aqui, vou jogar uma missão que a gente pode jogar com o Darth Maul. A dificuldade disponível ali é a dificuldade normalzinha e fiquem espertos aí no canal, eu vou fazer lives de Battlefront 2, Então fiquem espertos no canal aqui que vai ter aviso de onde eu vou estar fazendo, provavelmente todas as lives serão na Twitch.tv E alguns outros jogos eu vou fazer lá no Mixer.com Então vamos lá, tá carregando o mapa Nabu. Então temos dois personagens aqui pra fazer aqui na Beta, essa missão. Eu vou entrar com o B2RP Rocket Droid primeiro. A missão é o seguinte, ó, temos 20 segundos pra matar 25 inimigos. Com esse cara aqui eu achei mó difícil, não sei, não peguei as manhas, cara. Já errei o tudo aqui, ó. E cada inimigo que a gente destrói, a gente ganha um certo tempinho a mais. Tem umas habilidades doidas aqui. Ai, ai. Ele só tem uma habilidade ofensiva, cara. Nossa, já morri. Nem vi que esquentou a minha arma, mas beleza. Só pra testar pra vocês, tá? Só pra mostrar que tem esse personagem. Eu quero jogar isso aqui com vocês. Cadê? Vamos ver se eu consigo, não? Ah, já vacilei, já. Tô no meio da batalha, mano. Todo mundo aqui no meio. Nossa. A gente começa em locais diferentes. Comecei meio cercado, velho. Nossa senhora. Ah. Vou correr. Acho que dá pra recuperar a vida, se eu fudir. Peraí um pouquinho de vida. Nossa. Mano, é muito louco o Darth Maul. Acabei morrendo. Vou jogar com um pouquinho mais de tranquilidade com vocês agora. Só falando mais ou menos quais são as habilidades. Ó. No LB, a gente tem esse arremesso. Quando a gente aperta o RB, a gente tem esse avanço. Ele acho que acumula até dois desse pra fazer. Então a gente pode fazer duas vezes. E o LB mais RB, a gente estrangula vários inimigos que estão na nossa frente. Eu achei ele bem ágil. Eu não sei se ele é OP. Ele não deve ter muita vida. Não sei. Eu tenho que jogar o multiplayer ainda pra ver, né? Se ele é muito apelão. Então vamos lá mais uma vez. Agora tentar... Agora apareceu bem longe. Lá embaixo. Ó, o cara tá... Com o escurinho. Faltam 21. Não faz estrangulamento aqui, não. Caramba, tem uns vilenzinhos, velho. Esse cara tem vida, hein? Não sei se dá pra defender. Não, ele tem esquiva. Em vez de defesa. Ah, tá. Então pode ser um... Uma coisa pra balancear. Ele é um alvo um pouco fácil, assim. Ah, caramba, me explodiram aqui. Ó, tá vendo? Essa esquivinha aqui é interessante pra você escapar de tiro. Três segundos. Ah, faltou dois. Caramba. Faltaram dois inimigos. Vamos tentar de novo. É legal. Imagina isso aqui no hard, cara. Deve ser muito difícil, cara. Ué? Ué, acumulou? Eu não entendi. Bom, esse foi o teste com o Darth Maul. Fica esperto aí no canal. Vai ter bastante vídeo de Star Wars Battlefront 2. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço no bigode. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.